Sexta na bande arrebentou, oh oh oh, sexta na bande arrebentou, e aí Pedro, e aí Mike? Aqui é Pedrinho Malandro, coladro no Bande Coruja, pedrinho malandro, vamos lá gente, vamos limer essa galera aí, vamos junto, cuidado aí Mike, cuidado aí, Pedrão, cuidado pro chiclete, um abraço, valeu, e aí, 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 e aí.